Muito lindo, muito lindo por cá, viu meus amigos? E ó, passamos ali depois de Oricuri Oricuri é um... não sei se... É um Oricurizinho, porque tem outro Oricuri, né? Também no estado do Pernambuco Ali é um Oricuri aqui de Alagoas, tá? Mildinho Mas olha, aqui vou falar uma coisa pra vocês É muito bonito mesmo pra cá, tá? Muito bonito mesmo É... muito morro, tudo verde Tem chovido bem Muita curva Entendeu? Então, tá bastante movimentada Ainda bem, graças a Deus, aqui a... A rodovia aqui tá boa, tá? Tá em boas condições Mas o pessoal falou que não tinha descido aqui, mas tem sim O pessoal falou que não tinha curva aqui, mas tem sim Tá? É alguns... Mas... É um... Fala pra vocês É um passeio, né? É um passeio, né? É um passeio, né? Aqui é pra você apreciar a mesma paisagem Pra você não ir com o cargo horário Pra você não ir correndo Não ir afobado Vem na boa, tá? É muito bonito mesmo Aí, ó É isso aí Muito lindo Quando a gente era criança e falava em Alagoas A gente já pensava que Alagoas era já a sequidão pura Mas não é bem assim Tem as partes aqui do Nordeste que é o espetáculo E como a gente sempre fala É só às vezes umas faixas Que é a sequidão mesmo Mas é uma terra É um segredo não Chove dentro Né? Mas é muito bonito Bora, bora Todos os estados tem uma parte pior e outra parte mais Mais ruim, né? Mais ruim Mas outro Vamos pra quem vai lá É, quer dizer, o Sagrado Aún? É um lugar mais ajeitado do que Minas Não tem o sertão de Minas Norte de Minas Tem É bem mais precário Verdade São Paulo tem uma parte dele que é ruim Tem a parte ruim também, pô? Tem, tem Ó, aqui é cá, joelho Pra cá, tá? Então é a parte menos Ah, olha só O Mariano tá se corrigindo, gente Eu acho, meu Deus Não, você não pode falar que é Não Tem a parte nobre e tem a parte menos nobre É Aí Ó Olha que lindo que é isso, tá? Bacana mesmo? Hoje tá bom Hoje não tá chovendo Não tem nem tanto sol, né? Só sentir um pouquinho de sol O sol É, em relação... É, em relação... É tudo igual Em relação à água e terra, né? Olha ali, gente É um sonho O pessoal mora ali, ó Ali, tá vendo? Aí que foi... Ali é o pedacinho Hã? Eles moram ali no... Nossa Eles moram no pedacinho do paraíso É isso aí Olha aí A passagem aqui tá boa Tem água Tem água Inclusive no sítio Que era tão bom Depois eu tinha uma olharia Mas vocês faziam tijolo? Ah, isso aí Ah tá Ah tá Ah tá Porque... Gente, hoje... Eu acho que fizeram a olharia Só pra fazer o tijolo Pra construir a... Não, mas eu acho que hoje A olharia de hoje em dia Eu acho que não é tão assim Judiada que nem era antigamente É, a olharia E tudo quanto a praia Ela... Ela é sempre ao mesmo nível? É, sempre Mundo um pouco, mas... Então é o seguinte Tá É, quantos mil km preto A gente viu lá Quantos mil km que tá de... De Recife a Goiânia? É, mas é quase um pouco É, uma viagem um pouco mais curta, né Do que a outra Mas ainda assim uma viagem longa E a gente vai aqui na Maciota Vai aqui no Sossego É isso aí A entrega é pra que dia, Marrento? Segunda é assim Segunda é assim Segunda é assim Não sei se é É agendado ou é Marrento? É agendado ou é Marrento? Aí Tá, mas estamos com o tempo Vai dar tudo certo É isso aí Agora é bom Lá no outro Vou pegar um dinheiro Marimbondo Passando por cá Marrento quer ver se acha um caixa pra pegar um dinheiro ali pra comprar umas alinhas de coco Nem sei quanto tá o coco no Sergipe, Preto Você viu? Costuma ser mais barato Não, mas é lá mesmo Gente, é uma gracinha aqui Eu gostei Essa cidade aqui de Marimbondo Deve ter muito Marimbondo aqui ou não? Olha aí Bem arrumadinho Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho Tá, gente? Não dá pra mostrar tudo Mas dá pra mostrar um bocadinho Vamos aqui com nós Ó A BR passa aqui no meio da cidade Como sempre Não sei se é a cidade que veio depois Ou se é a BR que veio primeiro Então Fica aí O rapazinho aqui fez uma conversão aqui meia coisada Mas deu tudo certo e ele segue E nós seguimos também Então comércio Comércio local Milho Estão assando milho Tem coco Já tem uns pessoal assando umas carnes Um pedaço de frango O pessoal passando aqui Umas igrejinhas ali azulzinhas, né? Passa-se um milhozinho aqui no meio da cidade Aqui O... Pera aí É aquilo ali que eu tô vendo, Prego? O diesel aqui tem os olhos Da cara Né? Tenho que falar Cinco e nove Não posso deixar passar A gasolina tá seis e dezenove Aqui na... 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 Eu tô olhando Tem comércio O pessoal para muito aqui Líder de madeiras Por que que você é só marrento? Você não falou nada ainda? Eu quero ouvir sua palavra Já, eu tô esperando Tá esperando, né? Olha, aqui tem... Abacaxi Abacaxi Tem aquele... Aquele cará, Beto Aquele... Cará Cará Já comendo Cará, viu, gente? Gostamos Mas não somos acostumados Que nem amacaxi Tô esperando aqui Uma palavra do marrento Porque ele sempre quer Algo a acrescentar Mas por enquanto Nada Ah, tá Ele tá de olho Em mercado grande Mas aqui não tem Mas eu vou parar também Só pra ver É, só pra ver É, mas ali A controvérsia Ali tá cinco e tanto Aqui já tá Quatro e sessenta e nove Tá aí Uma observação Com o marrento fez Tá? Do diesel Aqui tá Quatro e sessenta e nove Quero dizer então Que aqui tem concorrência Então aqui dá pra saber Onde se comprar Ok? E Aqui é o centro administrativo Quer dizer que é a prefeitura Associação Associação dos desistentes É bem grande A associação dos desistentes Centro de reabilitação Eles investiram bem Nessa área É uma cidade Que é a polícia Até que não É organizada Tem de tudo um pouco Quer dizer Tá aí Gosto sempre de ouvir O que o marrento tem pra falar Apesar que às vezes Eu acho ele meio crítico demais Eu que tô junto com ele Há mais de trinta anos Acho ele um pouco crítico demais Aqui tem um posto até que dá pra fazer um pay-noite Aqui tem um mercado até mais ou menos razoável É isso aí E seguimos Mais um pouquinho aí pra vocês De Alagoas Bora, bora E não se esquecendo E aqui vai pra Belém Aqui vai pra Belém E aqui A Nádia A Nádia Eu nunca nem tinha visto falar Na cidade de Alagoas Esse rapazinho Que eu preciso Puder dar ele Antes de nós sair daqui Nem a perua não A perua também Tá fazendo coisa ruim Mas é o menino Que virou ali Gente Da bebida Ele passou praticamente Deixa eu denunciar Ele me desabatado Ele passou praticamente E atravessou na frente De uma renta Quase Quase Que parte da traseirinha dele Mas tudo bem Ele seguiu a viagem Mas que Deixou uma renta Um pouco irritado Deixou Mas seguimos Graças a Deus A Viru ali Ela fez de conta Que ia parar Mas não parou Não sei o que ela tinha Mas ela também seguiu Graças a Deus Então tá tudo dentro Conforme a viagem Tá seguindo É isso aí Esse trem Todo coloridão Deixou só dentro de quê? Ah não É de carro É de locação A hora que eu penso Em desligar o celular Eu vejo umas coisas lindas Assim gente E eu fico até com dó De desligar Porque olha que lindo Que é isso aqui Né Que lindo 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 Mas um dia Eu vou ter um lugar Para reservar Muita memória Para mostrar para vocês Porque a minha vontade Era de mostrar De ponta a ponta Mas não dá Olha aí Aqui ainda faz parte Da cidade Que bacana Marimbondo É isso aí Quem morar aqui na região De Marimbondo Fala para nós Dá uma de ver Esse nome de Marimbondo Alguém que conhece a história É interessante Será que é porque tinha Muito Marimbondo Por que que será que é Sempre o nome Provene de alguma coisa Mas Bacana Então seguindo Bora agora E seguimos aqui Aqui é uma fazenda Mas não é cidade Eu acredito que não seja Cidade Cascazinha desse tipo Aqui o diesel 4,69 Marrente Aqui tem umas tábuas De madeira linda Linda Estou apaixonada Por essas Essas coisas Marrente também É um vilarejinho aqui Um postinho aqui Minusco Não dá nem Para entrar um caminhão Aqui na carreira Aqui o pessoal A seda Aqui Comendo milho Né Comer Se alimentar Aí Então seguindo Aqui ainda Pertence a Marimbondo Viu Marimbondo é grandinho Marimbondo é grandinho Gente Aqui é limite De município De tanque Tanque da arca E marimbondo Mas tanque Tanque da arca Não é a arca não Linda Moisés Quer ser outra Isso aí Estamos seguindo Lugar lindo Lindo Bem O nosso amigo Perguntou Como que você faz A respeito de pneu Qual que é a tua Qual que é a tua estratégia Negócio de pneu Ressolar Comprar pneu Na frente Sempre novo Sei Aí vai Ressolando E botando Para trás Para tração Para carreira Já comprei Pneu novo Também Para toda a carreira Já comprou Né E me fala uma coisa Você já viu Só para falar Para o pessoal Nós nunca colocou Mas eu vou perguntar Já viu Já viu o pneu Ressolado na frente Já viu É perigoso Eu acho É perigoso Então gente É assim E outra coisa O marrento Que nem sei Já viu Quem está junto Com a gente Viu aí nos outros vídeos Inclusive o boleto Já chegou No DDA O marrento comprou Dois pneus Não comprou Da linha Da primeira linha Que pneu Que você comprou Marrento Eu comprei O marrento Não comprou Mas a linha Da primeira linha Não comprou Marrento Não comprou Já chegou Lá na casa Do meu cunhado Na Rubinéia Lá Na casa do marrentão E os boletos Também já chegou Inclusive Está para vencer Aí o marrento comprou Porque se ficar deixando Deixando Fica sem Para pôr na frente Esses da frente Aí o marrento A hora que chegar lá Ele põe Aqueles lá Aqui na frente E pega esses da frente E põe atrás Lá para carreta Lá para carreta Tem da carreta ali Que o marrento Acha até que ele vai perder A carcaça Você está achando Marrento? Não sei Não tem Pode comprar A gente pode Um pneu meia boca Por aí Pera aí Só um pouquinho Gente Pneu meia boca Para quem não sabe Eu sei que muita gente sabe Não, é um pneu usado Para me colocar no lugar De uma carcaça Para mim não perder ela Estou já todo Com duas carcaças Para reformar E não está sobrando Não está sobrando o que? Tempo? Aí eu vou tirar a outra Eu vou ficar com três carcaças Para reformar Porém Continua sempre Continua sempre Mas pelo menos tem Carcaça Se você quiser vender Você mete Se você quiser Qualquer coisa Você vai Mas eu não quero vender Reformar E o lugar que o Marrento Estou achando mais barato Para reformar Inclusive ele reformou Marrento Olha aqui Só um momento Meus amigos Aqui não tem macaxeira? Não Não tem Aqui tem Mas não tem lugar Para parar Mas prosseguindo Gente O lugar que o Marrento Estou mais em conta Para reformar Ressolar Pneu Foi lá em Belém Né Marrento? É, mas tem que procurar Que deve existir outro lugar também Lá em Goiás Marrento A hora que você tem Um lugar para parar Você pode parar Que eu vou cortar Você vai comprar macaxeira Ou vai comprar Batata? Macaxeira Porque batata Mas já tem Então é isso gente Os pneus É essa situação E outra coisa Outra dica Nunca deixar Nunca deixar Acabar os pneus Porque pneus É muito caro Tentar Tentar né Tentar né Tentar né Você pagou quanto Dois pneus Que eles parcelam Para você Para você Hoje Esse pneu Que você comprou Da segunda linha Você pagou quanto? Dois Em dez Em dez Dez Meio Em dez Mas cada pneu Saiu por mil e pouco Cada pneu Saiu por mil e pouco Aí gente Cada pneu Muito trânsito Aqui Cada pneu Saiu por dois e pouco Então você está vendo Que é pneu De segunda linha Ainda não é a primeira linha Mas nunca Usou desses pneus Vamos usar agora Esse dia pra trás, por dois mil eu comprei um dos melhores pneus que eu tinha. Bem, eu lembro quando o Michelin tava dois. Michelão, hoje... É Michelão, nunca usamos, né? Nunca usamos. Não, não procurei, não. Pois é. Então fica a dica aí pra vocês, tá? Pneu, realmente pneu, todo mês. Eu comprei essas, essas juntas aqui, mas eu não gosto, nem que o pneu virei. É rico? Primeiro assim, deu um pneu. O que? Você já usou? Eu não sei, não me noto. O pneu que eu tô vendo bastante vendido, meus amigos, se vocês usam, fala aí pra nós, é o do Loro. Nós já usou. Agora parece que... Não, eu não achei ruim o do Loro, não. Você não achou ruim, não? Agora a gente tá vendo muito dele, a gente vai procurar se informar. Né, Marrino? É, é um pneu barato. Não é barato? Não, é barato. O certo é você ter valor de compra, nosso senhor tem um pouquinho de valor. Você ia lá e comprava pelo menos pneu banco. Pelo menos pneu banco. É isso aí. Tá? E uma coisa que ajuda também demais é sempre o caminhão de vocês, se tiver, tá alinhado, tá? Não tô falando que o nosso tá. Pelo amor de Deus. Não, mas mandei alinhar agora, dá essa graça. A carreta, preto. Ah, tá? O caminhão não se alinhou, a carreta, você tem que alinhar. Mas eu tô dando a dica aqui pro pessoal que é sempre bom ficar atento nessa área. Tá, gente? Ó, o tanque da arca. Isso que é pra cá. Seja bem-vindo a tanque da arca. Nossa cidade, a gente que faz é pra cá, gente. É uma cidadezinha. É isso aí. Tá? Eu tava falando aqui um pouco pra vocês dos pneus. Pneu é muito importante no caminhão e é uma das coisas que gasta, mas o que tá se gastando mais no caminhão hoje, a gente pode falar, é o combustível. Tá? Então, pneu, como diz o Marrento, ainda tá caro, mas dá pra comprar. Pneu dura, né, velho? Ainda mais o Marrento andando leve. Mas o que tá pegando mesmo é o combustível. Tá? E a manutenção em carro velho, né, velho? É outra coisa que pega, né? É isso aí. Como, Marrento? É diferenciado. Quando a gente vai fazendo os carros, vai colocar tudo, velho. Nós estamos fazendo o carro, gente. Tudo que vai fazendo no carro. E o problema maior nosso é que a mão de obra. A mão de obra brasileira tá muito escassa. Tá? Não tô falando mal aí. De todos os... De todos os... O pessoal da área, não. O mecânico, não. Eu só tô falando... Quase tudo quanto é serviço que vai fazer, tem que fazer duas, três, quatro, cinco vezes. Então, tá muito difícil. Essa é a parte... Esse é um dos piores, tá? Mas, devagarzinho, a gente vai indo. É isso aí. O caminhão aqui tá bem devagar. Ele tá pesado. E estamos seguindo a viagem aí. Bora, bora. Eu não gostei muito desses negócios, dessas placas que você não sabe pra onde é a pessoa. Eu prefiro a placa tradicional. Não achei bacana essa ideia, mas... Tá valendo. Bora, bora. Aí, gente. A plaquinha aqui, ó. Marrento tava ligado. Eu, pra mim, continuava reto. Mas é aqui, ó. Arapiraca. Esse Marrento. Parabéns de ser, meu filho. Olha lá, ó. Pacuarana e Arapiraca. E simbora. Tá vendo esse trevinho aqui? É isso aí. Né? Um trevinho bem fechado. Mas pegar outros rumos aqui. Né? Que ali, ali, acredito eu que seguia sentido Belém, né, Pedro? Ali vai pra Palmeiras. Ah! Aqui! Uma renta que não perde o lance, graças a Deus. Não sei se eu daria uma boa motorista. Porque parece que tem que ter um mapa na cabeça. Tem que ter um senso. E eu não consigo. Né? É meio limitado. Tira o chapéu aí pras meninas. E... Consegue. Mas diz que os meninos... São melhores nesse tipo de coisa. Assim diz a ciência. Não sei. Mas aí, ele vai passando, tá? E estamos seguindo. Pronto. E aqui também é tudo bem bonito. Né? Bora, bora. É, meus amigos. Aqui a estrada já não está muito boa, tá? Depois que nós pegamos ali sentido Arapiraca. Já tem uns buracos, né? Eu não sei que... Como que chama essa rodovia aqui ainda? Não sei. Mas... Eles, pelo jeito, eles reformaram, mas... Ainda está bem coisada. Eu tenho mais de jeito. Os dois cruzados aqui. Você está bem. Aqui, ó. Isso aqui é a gente fazer rodovia. Aí. Está vendo? Pronto. Pronto. Falar mais nada. Falar mais nada. A Marrento já entrou aí na... No comentário. Já falou. Falou tudo. Né? Espero que seja só um pedaço, hein? Mas a paisagem continua linda. É isso aí. Até Arapiraca, dentro do local, o ponto de roupa, mas não é que os paredes caem. É. Arapiraca... Nós não temos rádio aqui no caminhão, mas Arapiraca tem uma rádio boa, né, Bé? Lembra que a gente ouvia? Tem a Arapiraca. Pegava a rádio de Arapiraca. Ali da região. Ah, legal. Eles têm um jornalista muito bom, um radialista muito bom. A Arapiraca... A Arapiraca eu acho que é centro de região, né, Bé? É, claro. Olha aqui, gente, setor de chagas lindo, ó. Bacana. Né? Uma chaginha assim, bem cuidadinha, ó. Bacana mesmo. Muito lindo mesmo. Olha aí. Olha aqui a produção de macaxeira, ó. Milho. Tem gado. É isso aí. Bacana. Lá na frente, ó, parecendo o bichinho da partura, é uma carroça que tá levando... Tá levando capim, programa, mato? Eu acho que é muito forte, é muito forte. É que tá camuflado, ó. É mandioca? Não é mandioca. Não é mandioca. Olha aí. É um jama. Aqui uma regrima. E o que tá livre aí, ele vai passar aqui o caminhão do nobre colegre que tá trabalhando. É isso aí. Bacana, bonito, né, Bé? Ah, bom. Muito bonito. Um espetáculo à parte. Os pés da bola é uma coisa mais linda, velho. Vai, ó. Olha. Lindo, lindo, lindo. Olha aí. É isso aí. Klava. Oi. Aqui até os carrinhos Aqui tem as placas Aqui são chakras Abacaxi, lavoura de abacaxi A gente comeu o marrento e enxerga de longe Nunca vi uma coisa dessa Olha o tamanho do milho, gente Que lindo Não, olha as folhas desse milho Vocês não estão entendendo Olha que lindo Olha Olha aqui Olha aqui, gente Espetáculo Parabéns a essa área aqui De Alagoas E o pessoal também muito caprichoso Estou vendo aqui que o pessoal põe a mão na massa Entendeu, pega ela enxadinha Vai limpar, vai cuidar Gostei desse pedaço aqui Um abraço aqui para esse pessoal daqui Gente, batalhadora, trabalhadora E a gente vai passando aqui Vai vendo já o estilo Tem até florzinha, olha A gente já vai vendo o estilo do capricho desse pessoal A gente conhece uma cidade pela população E aqui eles estão de parabéns Não sei Não sei Mas estou gostando do que eu estou vendo Olha aí Olha só, Maê Para vocês verem, gente Que espetáculo Quebra-mola Tem que ficar ligado Quebra-mola, os carrinhos entram Na frente Escola M Barão do Rio Grande É um encanto Residencial Estou tentando ver o nome da cidade aqui Mas não consegui ver ainda Residencial Canabraba Até aqui no interior tem residencial fechado Vai Mas vai aqui lá, bem organizadinho Gostei Isso é fumo? Do lado É fumo Para quem pita Para quem pita está ali, gente Lavoura de fumo Qual é a região? É uma região conhecida demais Aqui no Brasil Que é um negócio de fumo Não, diz que não é muito bom Trabalhar nessa área, né? Diz que faz mal até trabalhar Pois é Vamos ver quanto que está o diesel aqui É bem, é bem grandinho Aqui lá tem um conjunto Hapitacional lá longe Por enquanto ainda não sei Ainda que cidade Que seria essa Aqui o diesel está 4,89 Aqui é Taquarana Taquarama? Taquarana Taquarana Pois é Então aqui é Taquarana Abração aqui para o povo de Taquarana O povo caprichoso A plantação deles está bonita Ta bem cuidada E é isso aí Cidade interiorana, né? Aqui de Alagoas Mas Gostamos Do que vim É isso aí Então tá aí o sinal Que o pessoal aqui Da equipe da Amarela Não só critica Também fala As coisas Bacana Olha ali Carregando a garrafa Se eu conseguir Sempre Carregar água Na cabeça E É isso aí E seguimos Bora, bora Aqui vende coisa de caldo de cana Coxinha Enroladinho Bolo E aqui é o símbolo da cidade Taquarana É um crucifixo bem grande Com Jesus Aí Taquarana, né gente? Segue aqui É embaixo Tá? A gente passa aqui na rodovia Aqui em cima E aqui embaixo Aqui é Taquarana Também Olha que bonito Reduz a velocidade Que a descida aqui é gigante E quebra-mora tem também Tá certinho, meninos Aqui é a cidade O centro da cidade É Caldo de cana tem Bacana Bacana, bacana Bora, bora Tchau 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 Tchau